Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, acompanha esse vídeo aí, mano, essa é uma segurança que realmente ela é PM e eu preciso de uma segurança no rolê e acompanha, mano, acompanha que Togurão, o canal Shape Nesse do Cava não pode morrer. Indecisão, tô indeciso, Felas, preciso muito da ajuda de vocês, mano, muito. Tamo junto, deixa o like, Felas. Tá cansada? Tá cansada? Tá bem? Tô bem, mano, você tá bem? Como foi a maçã Manoma, seu Togurão aí? Mano, esses dias aí foi meio complicado, não, que você estando aqui, assim, lógico, a gente sabe que é diferente, porque as pessoas colocam um pouco mais a mão na consciência, mas faz parte, né, prelizado aí, todo dia a gente tá aí. Cansou? Pra aprender, cansei. E qual a mão? Quero te apresentar a gatinha ali, minha segurança particular. Minha segurança particular. Pra quê? Agora a gente com a alunos rolê, tá ligado? Ela me protege, ela fica de olho, ela já fez umas lutas, né? A menina é inteligente, mano, a menina manda bem, se precisar me tá porrada dos caras lá, né? Por quê? Fox, tá ligado? Por que Fox? Sabe o que é Fox? Sei, né, mas a minha galera sempre faz sua pergunta pra você responder, quem que é Fox? Fox é policial feminina, mano. Ela é polícia? É, policial feminina. Tem... A menina é gata, inteligente. Calma, vamos deixar na tímida, mano. Tem a chefe de amor. Ela já viu que a gente tá falando dela. Cabelão liso, né? Linda, né? Cabelão até a bunda, ó. Ela não é policial, mentira, se eu levar em quadra desse, eu... E aí, mano, quantos anos você acha que ela tem? Não sei, não, mano. Ah, pra andar comigo, vai. Eu tenho 26. Quantos anos você acha que ela tem? 26? Sei lá. 24? Solteira. Solteira. E ainda me protege nos rolê, parceiro. E ainda me protege nos rolê. Ô, tio, dá licença aí, mano. Então, vamos lá ver, parceiro. Pode ficar aqui dentro. Ela já tá no telefone, já vomiteu louco. E liga, tia. Oi, amor. Tem lá comigo, amor. Tem lá comigo, me entrega com você. Tô querendo te apresentar pra esse bonitão aqui que tá... Bonitão? Olha essa meninatinha. Prazer, tá bem? Prazer. Conhece ele aí, se apresenta. Tá bem, tô buro. E ela falou pra mim que tinha uma amiga aqui, né? Uma amiga que ele é... Trabalhava. E eu precisei... Sabe, Coca-Briza? Toda vez que eu vou pro rolê, pra balada, agora a gente vai investir em música, eu preciso de uma segurança. Só que a gente lida com muitas meninas, né? Precisa também alguém que fique, né? Só que ela ficou de trazer uma amiga segurança, mas eu não sabia que era você. Tipo assim, mano. Como é que ela vai me proteger? Você não sabe o que que foi. Tô, agora você não tá nem ligado, parceiro. Você nem imagina o que ela faz. Você nem imagina o que ela faz, parceiro. Só você que você tá não proceder agora. Bora, quer ir pro rolê, quer ir pro rolê. Deixa eu conhecer ela. Isso é real, isso é história, não é novela. Eu preciso de uma segurança. Porque toda vez que eu vou no rolê, os caras... Eu tô lá, o cara se altera e chega na minha assim, ó. Precisa ter alguém, né? Que fique de olho a sua volta ali, né? De mulher, pra desenrolar, pra dar cotovelada. Porque os caras nem imaginam que você tem uma mulher de lá. Você tá ligado que eu também sou estúpida nos rolê. Faz cara de brava, tipo, pra enquadrar alguém. Eu tô tímida. Eu tô com vergonha. Deixa eu... Fica de cara de brava. Fica falando com você. Fica assim, finge que... É, finge que eu tô... Isso, tipo isso. Eu tô ligando quase a mão na cabeça. Poxa, desse jeito... Eu acho que... Vai acabar prostitinho. Tchau, maravilha, mano. Você vai aguentar? Vou falar um negócio pra tu, espera aí. O que você quer? Não, não, mas pelo jeito que tu te expressou... É. Ela não pega a mulher, não. Ela pega onde, mulher? Porque... Não, minha pessoa quase deu a beijar na menina, porra. Calma, mas é minha amiga, né? Eu tenho tinta. Quer perguntar pra ela? Quer lhe perguntar? Nossa, a galera vai achar que eu não é. O pessoal tá querendo saber aí, que eles têm que ter as dúvidas deles. Você gosta de ficar falando com mulher? Homem. Ah, bom, não. Porque ela... Não, a galera vai... É macho. Não, a galera vai te faixar aqui. Mas você é solteira? Solteira? Então você acha que ia trazer aqui pra dentro? Não, pera aí. Eu tô precisando de uma vaga de emprego pra segurança, não é pra lançar uma... Você me desafiou. Você me desafiou por trás das câmeras e falou assim, eu preciso de uma pessoa... Mas ela... Eu preciso de uma segurança. Quanto tempo você trabalha na PM? Explica pra gente aí. Como você entrou, como que ia trabalhar lá? Você recebe muita cantada na rua? Do começo. Como é que foi que você entrou? Por quê? Como que é confado e como que é sensato? Calma. Eu sempre quis entrar na turma. Desde criança, sempre quis. E aí eu consegui realizar o meu sonho. E eu entrei com 17 anos. Eu passei em todas as etapas com 17. 17 anos, sozinha, não teve influência do pai, não é? O meu pai. Meu pai é militar também e aí ele me ajudou bastante. E eu entrei, realizei meu sonho e hoje em dia eu tô seis anos já. Seis anos? Seis anos. Pergunta quantos anos ela tem, bebezinha. Quais anos você tem? 24. Dezoitão aqui, ó. E como que é você ir na rua fardada? Recebe muita cantada? Olhada, eu acho. Tem uma foto aí pra ver? Olha, nossa. Imagina se... Imagina tomar um pão que passou hoje. Calma, é um vídeo sério. Eu preciso de uma segurança. Se você não acompanha, galera, o Cristiano tá ali. Ele já trabalha aqui na mansão também. Você...